MÚSICA 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 É... É... Do Atlântico Que quer na cobrança do peródio MÚSICA MÚSICA Apertou o que quer, atiu o treino, vai ser o gol Que arreba o gol MÚSICA 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 É... É o gol Virasse a recuperada do Silso El Atlântico Parla de Recuperação, então, o time do Atlântico. Começou o jogo, tá tentando seu gol, tá tentando... O primeiro gol do jogo, o time do Luminense, e pode marcar agora com o Zequinha, bateu o meu gol! Gol! É, 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 do Minas! Zequinha!